Bebe de novo, isso, bebe de novo, eita, isso, bebe de novo daqui a pouquinho, isso, direitinho, agora bebe, isso, tem que beber, bebe, bebe, isso, bebe, bebe, vai lá, vai ensinar aqui. Agora você vai ter que beber tudo isso aí que tá espalhadinho, vai, vai bebendo, vai, isso, vai, e regole, agora bebe, calma, saúde, né, aí daqui a pouco bebe, vai, bebe essa camada, bebe, bebe mais, Tá me engajando, bebe, 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 vai galeta, bebe, isso, vai bebe, bebe, isso, bebe, isso, bebe, isso, bebe, isso. Bebe, bebe de novo, tem que beber, não pode estragar não.